Música Ministros da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negam recurso para anular delação premiada no caso da Máfia da Merenda. O pedido partiu de empresário denunciado por suposta participação no esquema que desviou o dinheiro público do fornecimento de alimentos para escolas de São Paulo. No recurso em habeas corpus, o empresário Eloíso Gomes Afonso Duran tentava anular o acordo de delação premiada firmado pelo Ministério Público com também empresário Genivaldo Marques dos Santos. No pedido, Duran solicitou que fossem retiradas do processo todas as provas contra ele. De acordo com a defesa, a delação é inconstitucional e ilegal por estabelecer condições que caberiam ao poder legislativo. Mas o relator do recurso aqui no STJ, ministro Jorge Mussi, não acolheu os argumentos e destacou que a delação premiada por si só não interfere na esfera jurídica do denunciado, uma vez que apenas o que for comprovado é que pode ser usado contra ele e que isso pode ocorrer independentemente de ser formalizado ou não um acordo de delação. O ministro disse ainda que mesmo que outras pessoas sejam mencionadas ou acusadas pelo delator, elas não têm legitimidade para questionar a validade do acordo.